Carro redondinho, família, problemas já solucionados, eu troquei aqui ó, essa safada aqui que tava com defeito ó, eu troquei, como que eu identifico um defeito de um carro ó, como é que ela dá centelho ó, tá vendo o barulhinho ó, 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 tá vendo? Então, é muito fácil, é muito simples de vocês tá resolvendo o problema e sabendo qual que tá com defeito, tá? Com o carro ligado galera, então já deixa o like, eu estou aqui pra ajudar vocês aqui ó, NKG, muito boa essa marca, pode colocar sem medo, tamo junto família, fala que é nó, já deixa o like, fortalece demais o canal, valeu família! E agora eu vou tá mostrando vocês também, como vocês apagarem também lá dentro lá, é aquela luzinha né, que é chata demais, que é do Partida Fria aqui, então já se inscreva no canal que eu quero trazer vários conteúdos legais pra vocês, aí ó, o problema era na bobina, o carro tava bebendo mais, tava falhando e agora vai ficar zero bala, família, tamo junto, valeu! Então galera, tem esse botão aqui ó, aqui ó, você vai apertar e segurar ele e virar a chave galera, vai começar a piscar lá ó, tá vendo que tá piscando já? Aí vai aparecer ali ó, on, off, tá? Pronto, desliguei, desativei ele, aquilo ali é o reservatório de partida a frio, é muito feio, fica ligado e tal, Então é isso família, daqui a pouco eu vou passar o rastreador pra tirar agora, apagar aquela luz, tudo normalizadinho, tá vendo? Onde que tem que ficar ó, até descendo, não tá? Ele fica paradinho no meio ali certinho, quer ver ó? Tá vendo onde que ele fica? Parou, ali que tem que ficar parado, ali mostra que o carro tá totalmente regularido, regular, regulado né? Aonde que ele volta? Ó, ele para, ó, isso é normal, parou! Então, resolvido o problema galera, já deixa o like que isso fortalece demais o meu canal, tamo junto! Tchau! Obrigado.